Música Meus companheiros, estamos de volta no palco da Caravana Arrumação Cultura Brasileira sobre Rodas Estamos na avenida do canal, no bairro Caixara, em Belo Horizonte Nós vamos receber uma banda mineira formada há apenas 3 anos E que já vem colhendo frutos, tendo reconhecimento de um grande público E emplacando alguns sucessos Nas técnicas do Arrumação, a banda Superbox Essa é mais uma das nossas, que está no nosso primeiro CD www.superbox.com.br Esperamos por vocês lá Música 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 Eu não vou entregar ou não E quando você vier de novo Tranque a porta Se entregue em vão Um milhão de beijos que um dia eu te dei Ontem vi você mandar pra outro alguém Um tipo esquisito, de pés e mãos no chão De longe eu te vejo, para contra não Ajuda aí, é bem fácil Deixe o céu me levar então Eu não vou entregar ou não Um dia vou te mover de novo Sei que você gosta do meu calor Yeah Vai lá, só deu pra aprender, hein Ah, 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 ah Deixa o céu me levar, então O quê? Ah, ah, ah Eu não vou me entregar, não, não Ah, ah, ah Deixa o céu me levar, então Ah, ah, ah Eu não vou me entregar, não, 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 não Deixa o céu me levar, então Eu não vou me entregar, não, não, não Deixa o céu me levar, então Eu não vou me entregar, não, 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 não Muito obrigado BH, Banda Superbox, valeu!